E o lance das paniquetes, no começo, não começou com paniquete, né? Era só samambaia. É. Era mulher samambaia, porque a gente falava, mulher gostosa na TV, isso é pra quê? Pra segurar uma samambaia. Não fazia nada, não fazia nada. Ficava lá parada, então virou a mulher samambaia. E depois começou as paniquetes, né? Que era tipo o chacrete, o caçamba, que todos os programas tinham. E é louco que vocês colocaram um novo padrão de beleza, né? É uma coisa que devia já estar acontecendo, né? Dessas meninas mais bombadas e cavala, sei lá qual é o termo. É, não era bem a ideia essa, mas acabou virando. É porque tinha umas menininhas mais... Mais saradas. É o que eu falo, você pega a bolina, a Dani Bolina, ela dando uma entrevista no começo do pano, que depois é outra pessoa. É outra pessoa. A voz é outra, é tudo outro. É outra pessoa. A vozinha e depois... Muda a voz, muda tudo. Elas queriam ficar... Treinava pesado. É, porque na época o que dava ganho era sair na Playboy, né, irmão? A ser capa da Playboy era o auge do... Na época que pagavam ainda dinheiro, não tinha piratão. Não, é. Era o auge do bagulho era ser capa da Playboy. Que doideira, cara. Eu lembro quando saiu a Feiticeira, né? É, pô, a Feiticeira foi régua. Eu acho que foi régua. A Tiazinha, né? A Galisteu. Galisteu, depilando, né? Depilando. Todo mundo sabia, né? Todo mundo. Hoje em dia tem tudo na internet. Era esperada, é, irmão. Por isso que eu falo... Hoje em dia não tem uma ganha. Quando a revista sair, você ficava enlouquecido. O brother comprava, vamos ver. Puta, Playboy da Galisteu, caraca. Hoje você pega o teu celular, você dá duas clicadas ali e você vê as puta barbaridade que nem você acredita, né, irmão? Mas, cara, a pergunta que você mais deve ter ouvido é comer alguma paniquete? Nunca comi, velho. Mas todo mundo devia achar que... Todo mundo acha que eu comi todas. Todos. Bola. Bola, comeu todas as paniquetes. Como se fosse assim, né? Não, nunca. Tipo, você tá trampando direto. Porque ali vira brother, cara. E você vai ter lance, você vai ver todo dia, depois você pega a bode, como é que você faz? Exatamente. E você vai ver direto. É mais fácil pegar a miga da paniquete do que... Exato. E eu falo, fora tem a gente melhor, cara. É? Porra. Então não cisa. É que pra quem não tá ali todo dia acostumado, pô, tudo com as meninas eram espetaculares. E você acostumava, né? Era uma gostosa do seu lado? É brother, cara. É uma gostosa do seu lado. É uma gostosa do seu lado. É, cara. É, cara. É, cara. É, cara. A Japa, eu falo pros caras, a Japa, eu encaro como minha irmã, cara. É. Eu não sabia. E a Japa, até hoje, ela tem um corpo espetacular. A Japa vai ter 80 anos, acho que vai ser aquele corpão. É. E, cara, o nego vinha. Puta Sabrina, meu Deus do céu. Eu não via, cara. É, eu, pô, Japa é minha irmã, Japa a gente tá 24 horas junto, cacete. Então não...